Olá pessoal, tudo bem? Sou a Profiziza, trabalha na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com o programa Conviver, grupos de terceira idade. Hoje estou aqui para relembrar os cuidados que precisamos ter com as pessoas de 60 anos ou mais, principalmente neste momento de combate ao nosso inimigo número 1, o coronavírus. Temos muitas informações para que esses cuidados sejam organizados na vida de cada um, porém, precisamos ter realmente atenção para que essas fontes de informação sejam sempre muito seguras. A nossa Secretaria também está contribuindo para esses cuidados. Os professores organizaram vídeos com exercícios aonde vocês podem estar acessando e podendo realizar esses exercícios na sua casa com bastante segurança. A nossa preocupação é que vocês se mantenham ativo. Durante os exercícios, lembre de ingerir bastante líquido, bastante água, para que o nosso corpo também possa estar hidratado. Assim, manteremos a nossa saúde física em condições de combater este vírus. Obrigada, gente! Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem! Fui!